Na última sexta-feira, dia 15, uma ação desastrosa da Polícia Militar de Ouro Preto resultou na morte de um jovem negro de 20 anos. Igor Arcanjo Mendes seguia para um show com amigos quando o carro foi parado por uma viatura da PM próximo ao Morro da Forca. Em nota, a polícia afirma que o jovem, no momento em que recebeu a ordem para descer do carro, teria realizado um movimento brusco com as mãos e o comandante, então, fez um disparo de fuzil em Igor. Os amigos que estavam no carro com Igor contestam. Eles afirmam que o jovem obedeceu a ordem do comandante, abriu a porta do carro, levou as mãos à cabeça e, nesse momento, houve o disparo. A morte do Igor é um retrato da realidade cruel divulgada no Atlas da Violência de 2017. Cada vez mais jovens negros de periferia morrem no Brasil. Os dados mostram que, entre 2005 e 2015, enquanto houve uma redução de 12% na mortalidade de indivíduos não negros, a taxa de homicídios de negros cresceu em mais de 18%. E para falar sobre essa realidade, eu recebo aqui no estúdio o professor Adilson Pereira dos Santos, que é coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFOP e vice-coordenador do consórcio de NEABES da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Professor, como o senhor avalia esse crescimento no aumento do número de mortes entre jovens negros de periferia? Olha, eu acho que o que esses dados revelam é um fenômeno que o Brasil não conseguiu superar. Que por detrás desse fenômeno está o racismo estrutural da sociedade brasileira, que faz com que, inclusive, as instituições procedam de maneira também racistas, ainda que explicitamente não assumam essa posição, esse posicionamento. Uma questão histórica. É, eu acho que vem desde uma, da forma, eu acho que para fazer esse tipo de discussão é preciso que a gente recupere, inclusive, a forma como se deu a constituição da sociedade brasileira. Porque é que alguns chegaram para determinadas posições, outros chegaram para outras posições. Isso, inclusive, faz com que, historicamente, a desvantagem, e essas desvantagens e essas desigualdades reflitam, inclusive, nesse tipo de fato que é lamentável, que é a violência, inclusive, a cometer de forma muito mais aguda o segmento negro da sociedade brasileira. Eu acho que está diretamente relacionado e implicado. E o Brasil, lamentavelmente, não se deu conta, passados mais de 115 anos da abolição da escravatura, que foi uma das mais tardias do continente, do globo, e até hoje não se deu conta de que esse determinado fenômeno, o fenômeno do racismo, precisa de ser enfrentado de forma frontal e com muita evidência e efetividade. Sim, professor, de acordo com a Anistia Internacional, a polícia brasileira é a que mais mata no mundo. A gente sabe também que é uma das que mais morre, né? O senhor acha que essa realidade tem a ver com a estruturação da força policial, com a doutrina de segurança adotada no país? Olha, sobre esse aspecto, eu acho que é até interessante, trazendo essa discussão para o recorte em relação ao qual somos especialistas, no caso, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, eu não sou especialista para dizer como que se dá o processo de formação no interior da polícia ou da segurança pública no nosso país, ou no nosso estado ou no nosso município. Mas nós teríamos, sim, uma contribuição no caso. O nosso NEAB estaria, inclusive, disponível. Diante desse fenômeno, nós, inclusive, nos oferecemos ao comando da Polícia Militar de Ouro Preto, se caso haja o interesse de uma parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto, para que a gente discuta, reflita um pouco sobre a sutileza, sobre as questões que estão ocultas nesse debate racial no Brasil e que, às vezes, ele é praticado, inclusive, por pessoas negras e não negras. O racismo está tão encrustado na nossa sociedade que não há o que você dizer que apenas os brancos praticam racismo contra negros. Inclusive, há racismo entre negros. E nós temos um conjunto de pesquisadores e estudiosos trabalhando essa temática. Inclusive, nos colocamos à disposição do comando da polícia para que a gente trate essa questão de uma forma um pouco mais séria, como ela, de fato, merece ser tratada. Sim, professor. Na sua opinião, qual a responsabilidade da sociedade nessas mortes, mortes como a do Igor? O senhor acha que a sociedade, de certa forma, aceita esse tipo de morte? Olha, as reações que nós assistimos na cidade após o advento da morte, desse trágico evento, lamentável evento, revela que a sociedade não conforma com isso, não se conforma. Mas o que nos entristece é saber que eventos como esse precisam de ocorrer para que haja esse tipo de comoção. Naturalmente, cotidianamente, jovens negros como esse Igor, essa violência extrema de que ele foi vítima agora está acontecendo cotidianamente, no ônibus, no salão de beleza, no sacolão onde ele vai comprar pão, onde ele vai fazer a compra das verduras, em todos os espaços. Nós precisamos, de fato, de fazer uma reflexão sobre esse posicionamento. Aqui no Brasil, há um dado curioso, na virada do século para esse século, foi feita uma pesquisa por uma instituição no Rio de Janeiro, e ela perguntava se no Brasil nós somos, o Brasil é um país racista. Fez uma pergunta para várias pessoas, e as pessoas se afirmavam, o Brasil é sim um país racista. Mas aí se perguntava para o mesmo sujeito, você é racista? Ele, não, eu não sou racista. Então nós temos uma singularidade que é um negócio extraordinário. O Brasil é um país que admite a existência do racismo, mas nós não praticamos racismo. Entendi, esse tipo de questão precisa ser enfrentada. Ele está presente em todos os espaços, em todos os espaços, na escola, na igreja, na polícia militar, na polícia civil, na universidade, aqui dentro da universidade, isso sobressai, nós temos aqui na universidade, felizmente começam a chegar alguns professores negros na universidade, tivemos depoimento recente de uma professora negra aqui da universidade, num evento que fizemos sobre o Dia Internacional da Mulher Negra, em que ela sentada no seu gabinete, uma professora sentada no seu gabinete, chega alguém para entregar um objeto no gabinete, viu aquela pessoa negra dentro do gabinete, falou que horas que encontraria a professora. porque há lugares que não são previsíveis de determinadas pessoas estarem. Ou seja, o nosso Igor, na sexta-feira, dentro de um carro com vidro escuro, naquela região do Morro da Forca, era uma pessoa que representava uma ameaça, inclusive para um agente da segurança que deveria estar ali para protegê-lo. Para protegê-lo. Isso é uma tormenta. Vitor, você não sabe o que significa para quem é pai de um filho negro imaginar que a hora que um adolescente sai de casa à noite, além do risco, dos outros riscos de segurança pública, que naturalmente esse jovem está exposto, o jovem, filho de uma família negra, está exposto, inclusive, ao risco de ser abatido pelo aquele que deveria estar lidando a proteção e a segurança. É uma realidade triste, né? É uma realidade que antes parecia estar restrita aos grandes centros urbanos, mas ela está chegando no interior também, né, professor? Ela está presente em todos os cantos. Então, nós estamos vivendo isso, e principalmente uma cidade com as características de ouro preto, que ainda que seja uma cidade do interior, é uma cidade cosmopolita. Aqui acontece muita coisa. Então, nós não estamos em uma cidade qualquer. E há no interior das cidades uma segregação que é natural. Ouro preto, nesse aspecto, ela é peculiar nessa dimensão também. Então, eu comentava mais cedo com algumas pessoas a respeito desse episódio, que acho que esse episódio, poucas pessoas têm explorado essa questão do racismo que estaria subjacente a esse ato ocorrido na sexta-feira, dia 15, mas o que a gente observa é que uma cidade que aflui em tantos eventos, como é o caso de Ouro Preto. Ouro Preto cotidianamente recebe diversos eventos, inclusive eventos com muito mais pompa do que o evento que aconteceu nessa data do ocorrido, que, entretanto, o evento havia um público específico. Por detrás desse evento, era um evento que trazia uma música que é de um determinado segmento da sociedade. Por isso, vamos reforçar o aparato policial. Possivelmente, o aparato policial estava ali era para proteger, não o executado, mas sim para proteger a sociedade do que essas pessoas que foram convidadas para esse evento poderiam fazer antes, durante e depois desse evento. Infelizmente, é assim que opera, no meu entendimento, posso estar equivocado, o racismo à brasileira com as suas singularidades e peculiaridades. Era o show de um rapper, né? É, o show dos racionais. E que a tendência é que as pessoas negras fossem o público privilegiado. Era o momento do morro descer. Possivelmente, se fosse a Orquestra Sinfônica de São Paulo, não teríamos tido deslocamento de tantos, de tamanho o aparato policial para fazer a proteção necessária e redundar no que se redundou. Sim, professor. Você acha que é possível fazer com que a polícia mate menos? Quais ferramentas para a redução dessas mortes? Olha, nós acreditamos na educação. Nós defendemos a educação. Estamos dentro de uma instituição universitária e trabalhamos com isso. Eu não conheço os números que diz respeito à segurança pública para atestar se está matando mais ou menos, mas acredito que um evento como esse poderia ter sido evitado. Se houvesse uma reflexão preliminar no debate, para que a gente refletisse um pouco, pensar como que nós vimos o outro. Afinal, o que eu estou convidando nesse debate acerca da questão do racismo é que a gente consiga pensar no ser humano que há em cada um e cada uma de nós. E que, às vezes, o militar, o professor, o padre pode deixar que isso escape. O processo passa também pela educação. Políticas públicas que valorizam a educação, levem atividades ao jovem, de ocupação, emprego e renda a esse jovem também. Exatamente. Eu gosto de fazer um comentário que não é do ponto de vista estatístico. Eventos como esse que nós estamos retratando aqui, da morte do Igor, proporcionalmente, corresponde muito mais ao que esse segmento representa na sociedade do que, por exemplo, a presença desse mesmo segmento no interior dos cursos da universidade. Então eu queria que, que a gente pudesse estar aqui noticiando hoje, que 10% dos negros de 20 anos, da idade do Igor, estivessem na Universidade Federal do Europeito fazendo matrícula nos cursos de medicina, de direito, de arquitetura, pedagogia, letras, filosofia. Eu gostaria muito que isso tivesse acontecendo. E por isso que penso que a educação pode ser um mecanismo que favorecesse nesse sentido, nessa direção. É um debate que, em pleno século XXI, ele ainda está presente, mas que a gente deve debater, discutir e trazer para mudar essa realidade, né, professor? Exatamente. Esse é o nosso propósito. Acho que é isso que nós defendemos. E, para isso, os núcleos de estudos afro-brasileiros do Brasil inteiro, inclusive da Universidade Federal do Europeito, está se propondo a desempenhar e se desenvolver esse trabalho. Ok, professor. Muito obrigado pela sua participação, pelo debate aqui com a gente. Nós é que agradecemos e continuamos à disposição. E aqui na UFOP, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas conta com pesquisadores de diversas áreas do conhecimento que atuam no ensino, na pesquisa e na extensão. Se você quiser conhecer mais o trabalho do Núcleo, é só acessar o site ufopneab.wixsite.com ou entrar em contato pelo telefone 3557-9445. Música 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 Legenda Adriana Zanotto